É claro que o Michael Jackson não dá entrevista porque ele tem que manter a imagem de um mito, mas a gente pediu, pediu e ele aceitou dizer uma palavra para os brasileiros. Michael, dê algo para as pessoas brasileiras, por favor. Eu te amo, Brasil. Muito obrigada. Eu te amo também. Obrigada. Quanta saudade do Michael Jackson. Raquel Scherazade em vídeo desabafa, dispensada por e-mail. SBT pode conseguir os jogos do Brasileirão da Globo. Carol Solberg, aquela do fora Bolsonaro, pode ter que pagar 100 mil reais. Glória Maria detona o politicamente correto. Lembra do filme O Chamado? Infelizmente a atriz, super atriz, faleceu. Sabe que corte engraçado? Na hora da mãe mandar as crianças para a escola, a mãe não quer mandar. Mas na hora de ir para a praia, sábado e domingo, a praia está assim. Quer dizer que na praia o corona não está, mas está na escola. Me explica isso. Me explica também. Eu quero saber. Mas antes de tudo, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha, conta para todo mundo. É fofoca? É história das celebridades? Bloco social começando. Oi, gente! E aí? Tudo bom com você? Se está bom com você, para a Glória Maria da TV Globo. Bom, ela se envolveu numa treta e você vai ver o vídeo. Como assim? Ela detonou o politicamente correto. Ela disse que ser chamada de neguinha para ela não tem nenhum problema. Vários profissionais que trabalharam com ela na TV Globo desde o início de sua carreira chamam a apresentadora, a jornalista de neguinha. Que uma coisa é brincar, é falar com carinho. Outra coisa é o assédio. Outra coisa é quando alguém chega de uma forma mal educada. Você viu? Você não viu? Confere aí a entrevista com o Joyce Paiscovitch. Pelo menos uma parte. Explodiu, né? Essa questão que eu até perguntei para o Boni. Eu entrevistei o Boni no Roda Viva semana passada. Eu participei do Roda Viva. Eu perguntei isso para ele. Sobre essa questão do assédio moral e do assédio sexual. Que provavelmente devia existir, mas hoje em dia está tudo muito na vitrine, né? Eu acho tudo, se você quer saber, eu acho isso tudo basicamente um saco. Eu vivi um tempo da televisão que, por exemplo, hoje tudo é racismo, tudo é preconceito. Eu até hoje na TV, eu tenho meus câmeras antigos, os técnicos que estão comigo há 40 anos, todos me chamam de neguinha. Eu nunca me ofendi, eu nunca me senti discriminada. Eles me chamam de uma maneira amorosa, carinhosa. É claro que eles falam, ô nega, não sei o que, é outra coisa. Então, hoje, tudo é preconceito, tudo é assédio. E está chato. Eu estou há mais de 40 anos na televisão, já fui paquerada muitas vezes, mas nunca me senti assediada moralmente. Eu acho que o assédio moral é uma coisa clara. Não tem dubiedade. Não tem como você interpretar. O assédio é uma coisa que te fere, é grosseiro, te machuca, te incomoda, te desmoraliza. Agora, a paquera, pelo amor de Deus, eu estou cansada desse negócio. Caramba, eu não consigo. Os homens estão com medo de paquerar. Eu quero ser paquerada ainda, gente, estou viva. Mas, existe uma cultura hoje que nada pode. E nós, mulheres, sabemos fazer bem a diferença de uma paquera para um assédio, para um abuso sexual. Se a gente não tiver capacidade de ver isso, de observar isso, caramba, por que a gente chegou até aqui? Então, eu acho que tem que ter uma diferença, uma diferenciação mesmo. Não dá para você generalizar tudo. Eu acho que esse mundo está muito chato. Eu acho que essa coisa do politicamente correto é um porre. Eu não sou política, politicamente correta. E não vou ser. Não adianta. Não venho de um mundo politicamente correto. Eu acho que politicamente correto é o caráter, é a honestidade, é a sua capacidade de olhar para o outro. Isso é politicamente correto. Agora, esse mundo que a gente está, que vem muito da amargura das pessoas, muito da frustração das pessoas, isso eu não gosto, não aceito e não quero, não. Nessa eu não entro, não, Joyce, sob nenhuma hipótese. As minhas lembranças da televisão, Joyce, são todas lembranças da mais absoluta liberdade. Por isso que hoje eu tenho muita dificuldade de me enquadrar nesse mundo, porque a minha vida foi livre, a minha vida pessoal e a minha vida profissional. Então, hoje, com tudo isso que não pode, não dá, não é bonito, não é legal, eu não me encorgo, eu não consigo. Eu só tenho lembranças de liberdade. E isso, eu não sei como é que eu vou fazer daqui para frente, porque dentro desse mundo de falta de liberdade, eu não consigo conviver, eu não consigo viver. Só para não esquecer. Fora, Bolsonaro! Hum, Carol Solbeck ficou super famosa no Brasil quando, semanas atrás, soltou esse Fora Bolsonaro durante uma premiação ao vivo no Esporte TV, canal da TV Globo. Bom, muita gente gostou, muita gente não gostou e ela foi denunciada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD. A Carol é filha da Isabel, famosa jogadora de vôlei dos anos 90 brasileiro. Bom, ela pode ter que pagar entre 100 reais e 100 mil reais e ainda ser suspensa por uma ou seis partidas. É que, segundo o procurador que denunciou a Carol, esse tipo de conduta não é aceita, que os atletas não podem dar sua opinião pessoal sobre qualquer tipo de assunto. Eles têm que simplesmente jogar, fazer o que o público quer, que os torcedores querem, mas não podem emitir, principalmente, bom, principalmente, uma opinião política. Para muita gente, isso já é uma censura, já é uma quase ditadura. Na época do Fora Dilma, tudo podia, agora não pode. Mas eu quero saber sua opinião. Se fosse Fora Lula, Fora Dilma, Fora Bolsonaro, Fora FHC, pode ou não pode? Ou só com uns pode e com outros não pode? Será que o comportamento do STJD pode ser considerado censura? Sim ou não? Hum, o assunto pegou mal e revoltou muita gente na web. Claro que teve aqueles que comemoraram. Como assim? Que a Raquel Chirazade já estava praticamente fora do SBT e do SBT Brasil? Todo mundo já sabia. Mas a forma como ela seria dispensada do canal pegou muito mal. Ela não pôde se despedir simplesmente dos colegas, não pôde se demitir do SBT Brasil, jornal com que ficou à frente por 10 anos, e isso revoltou muita gente. Ela gravou um vídeo, claro, que a gente ia trazer para você aqui do bloco social. Então curte agora. Você concorda com o SBT de demitir alguém por e-mail, sem deixar com que ela simplesmente se despedisse dos seus colegas de trabalho, mesmo que fosse anunciado, olha, no vídeo você não vai poder mencionar nada. Aqui atrás a gente vai cortar um bolinho, vai ter uns salgados, vai ter uma bebida, um coquetel, para a gente se despedir de você. Bom, o SBT preferiu dizer a ela que o trabalho dela estava dispensado, que ela não precisaria mais voltar ao canal. E aí, pegou bem, pegou mal? Você quer ver o vídeo? Então veja agora e deixe sua opinião, que eu quero saber. Pegou mal, pelo menos para mim. Olá, boa noite, meus amigos, meus seguidores, meus telespectadores. Bem, como você já sabe, há cerca de um mês, eu e o SBT decidimos não renovar a nossa parceria de quase 10 anos, né? 10 anos de trabalho. Nosso contrato, então, deveria seguir até o dia 31 de outubro, né? Nesse ano, mas o SBT me comunicou através de um e-mail que a partir de hoje, segunda-feira, dia 28 de setembro, eu não mais precisaria voltar à emissora e, portanto, apresentar o SBT Brasil. Então, a empresa dá por cumprido o nosso trato. Mas em nome dos quase 10 anos que eu estive à frente do SBT Brasil, que é o principal jornal da emissora, e sendo, portanto, a jornalista que mais tempo esteve, representou esse noticiário, esteve à frente da bancada, que, aliás, o SBT Brasil completou 15 anos agora, em setembro. E desses 15, 10 anos, eu estive à frente. Bem, eu achei que seria de bom tom, né? Não sair à francesa. E em consideração, em respeito a vocês e meu público, eu venho, nesse horário virtual dos jornais, né? Dos telejornais, dizer adeus a vocês. Não, adeus não, até breve. Eu sou muito grata, porque nos últimos 10 anos, né? Eu estive com vocês todas as noites no SBT Brasil, dando, transmitindo as notícias do Brasil, do mundo, diariamente. Foi, eu confesso que foi um desafio, né? Tirar um jornal que tinha uma média de 3 pontos de audiência e deixá-lo, né? Como hoje eu deixo, uma audiência média de 6, 7 pontos na audiência. E já houve tempo, né? Nos bons tempos em que a opinião era uma marca do SBT Brasil, em que nós chegamos a incríveis dois dígitos de audiência. Sim, as opiniões que vocês tantos sentem falta, né? Elas levaram o meu nome e o nome do SBT Brasil ao noticiário. Eu nunca pensei que jornalista pudesse ser notícia, mas, enfim, o nosso jornalismo virou notícia e nós fomos tema inúmeras vezes de matérias, de imprevistas nos principais jornais, televisões, portais de notícias do Brasil e não só do Brasil, de fora do Brasil também. A imprensa estrangeira também nos percebeu. Eu fico honrada em saber que eu contribuí para que o SBT Brasil fosse visto e não só visto, gente, debatido, repercutido, né? É nesse jornalismo que eu acredito. O jornalismo que faz a gente parar e pensar. pensar e sair do canto, agir, mudar. Eu dividi, nesses últimos dez anos, quase dez anos, eu dividi a bancada do SBT Brasil com grandes jornalistas. Primeiro com o meu grande amigo José Valpeixoto, que bela parceria nós fizemos com opiniões, tanto no SBT Brasil quanto na rádio Jovem Pan. Nós dividimos também a bancada do jornal da manhã da Jovem Pan. Fizemos uma bela parceria tanto na TV quanto no rádio. Eu tive a honra de compartilhar também a bancada do SBT Brasil com o Carlos Nascimento, ninguém menos que Carlos Nascimento, outro destaque, né? Do jornalismo nacional. E nos últimos meses eu tive a grata, gratíssima companhia do Marcelo Torres, um querido amigo e um grande jornalista também, um jornalista de mão cheia, completo. Bem, eu infelizmente não tive a oportunidade de me despedir dos meus telespectadores, dos meus colegas, dos meus amigos que eu fiz na emissora e por isso eu estou tentando fazer agora. Eu não posso, claro, vocês sabem, não posso citar todos os nomes, mas sim, eu vou sentir muita falta de vocês, Silene, Rodrigo, Camila, Mari, Vini, Fabiano, Carlinha, o Cris, a Seissa, a Lili, a Mazé, o Dedé, a Shirley, Rosinha, Rony, o Comandante Regis, o Aurélio, o meu Aurélio, Sandrinho, é muita gente que não cabe aqui, não cabe num vídeo, mas cabe no meu coração, vocês sabem disso. E eu não vou esquecer vocês, eu espero revê-los breve e sempre. E quanto a vocês, meus telespectadores, eu quero agradecer, agradecer pela companhia fiel, desde o primeiro dia até o último, que foi a última quinta-feira. Mas fiquem tranquilos que esse não é o último capítulo, é só um capítulo novo, capítulo novo, capítulo cheio de expectativas, de sonhos, de desafios, do jeito que eu gosto, possibilidades, é assim que eu gosto. Porque eu sei que cada escolha equivale a uma renúncia, a gente não pode abraçar o mundo. E eu escolhi seguir em frente, mudando, crescendo, evoluindo como jornalista. E, porque vocês sabem, é dever de todo o espírito livre abominar as amarras e ir além. Então, muito obrigada a todos vocês e até breve. Um beijo no coração, boa noite, Brasil. Tchau! A atriz japonesa Yuko Takeuchi foi encontrada morta em sua casa em Tóquio, segundo a BBC. A atriz tinha 40 anos e foi encontrada pelo marido, Taikei. Yuko teve a morte confirmada em um hospital da capital japonesa. De acordo com a publicação, a polícia abriu uma investigação sobre a morte e a suspeita de outros casos que poderiam ter acontecido. Popular no Japão, ela é conhecida pelo seu trabalho no filme Hing, ou O Chamado de 1998, que foi adaptado por Hollywood com o nome de O Chamado em 2002 e catapultou a atriz para todo mundo. A atriz também participou de algumas séries como Miss Sherlock em 2018. Yuko levou por três anos o prêmio de melhor atriz da academia japonesa. Em um comunicado, a agência que representa a atriz diz que está chocada e triste com essa notícia. Claro que muita gente no mundo inteiro conheceu a Yuko com o filme Ring, ou O Chamado, que marcou muita gente que adora os filmes de suspense. Que ela descansa em paz e que os dois filhos que ela deixou por conta do marido vivam também em paz. Vai deixar muita saudade? Claro, marcou a vida de muita gente que ama os filmes de suspense. E aí, gostou das notícias? Curte agora, deixa seu comentário que a partir de essa semana a gente vai comentar também os comentários nos vídeos do Bloco Social. Aquele beijasso! Tchau, tchau! Tchau!